Você quer ganhar dinheiro apenas com o seu celular sem sair de casa? É só clicar no primeiro link da descrição do vídeo abaixo e confira nossas dicas! Dicas e Dias O Moral de Paratinga Bahia Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações Agora chegou o fim de semana, meus amigos tão ligando É que chegou a seta-feira, a FD se chegando Eu chego no piseiro, venço o piso no piseiro Eu já acertei, sei dessa vida, mas a vida foi E quando eu chego no forró, meu piseiro é diferente Não tenta me copiar, quem fez a festa é adentro Tô lançando a mais nova, essa aqui é a do ano E toda ideia que eu tô apenas começando Eu tomei cachaçana, bota, eu tomei cachaçana, bota a moda do vaqueiro é Eu tomei cachaçana, bota, eu tomei cachaçana, bota a moda do vaqueiro é Eu tomei cachaçana, bota, eu tomei cachaçana, bota a moda do vaqueiro é Eu tomei cachaçana, bota, eu tomei cachaçana, bota a moda do vaqueiro é Vai, vai, estourou Agora chegou o fim de semana, meus amigos estão ligando É que chegou a sexta-feira, FDS chegando Eu chego no piseiro, venço e piso no piseiro Já tentei sair dessa vida, mas já vim E quando eu chego no forró, meu piseiro é diferente Não tenta me copiar, quem faz a veste é a gente Eu tô lançando uma mais nova, essa aqui é a do an Traz aí eu leio tudo e até que eu tô apenas começando Vem, eu tomo é cachaça na bota, eu tomo vai É moda do vaqueiro, é Cachaça na bota, cachaça na bota, eu tomo é cachaça na bota É moda do vaqueiro, é Vai, vai, vai Toma é cachaça na bota, eu digo chão Adê vaqueiro, é cachaça na bota Cachaça na bota, toma é cachaça na bota É moda do vaqueiro, é cachaça na bota Estourou! Manda pra cima, manda pra cima, manda pinta, manda pinta Bora meu parceiro, vou não uma pare ela forcer Ai, menino, estourou papai Bora me do divulgações, divulga aê papai Vem! Outra pressão é swing Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser um vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar E eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir essa mãe, eu vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Ei, sua depressão Eu não tenho vergonha de ser um vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu pedi sua mãe, eu vou pedir o seu pai Pra gente casar E menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Eita, minei Estourou Bota, pega Estourou, hein O senhor dos paredão, meu parceiro Olha, senhor do paredão Bora, Bruno Caldas Estourou Vai, vai, vai Bora, Vitor Meira Estourou, meu filho Assim, ó Entre saté no piseiro Aqui pertinho de casa Eu tô com o vovô Sentado na calçada Olha que a vontade de pagar E eu não vou deixar o sol E o jeito que tem é levar ele Boa, roa E eu tô tendo um piseiro Aqui pertinho de casa Eu tô com o vovô Sentado na calçada Olha que a vontade de pagar E eu não vou deixar o sol E o jeito que tem é levar ele Boa, roa E eu vou pro piseiro Mais vovô, vovô, vovô Eu vou pro piseiro Mais vovô, eu vou E eu vou pro piseiro Mais vovô Eu vou pro piseiro Mais vovô E se eu vou O senhor, hein Eu disse eu Vou pro piseiro Mais vovô O Edo Em CD de milagre Acabaram tudo, hein Meu filho Ah, ah Olha que eu sou Divulgações O garante da sua lida Aê, menino Divulga tudo, hein Ah, ah Vai Isso Eu disse Eu disse até no piseiro Aqui pertinho de casa Eu disse Eu tô com o vovô Sentado na calçada Olha que a vontade de pagar E eu não vou deixar o sol E o jeito que tem é levar ele Boa, roa E eu tô tendo um piseiro Aqui pertinho de casa Eu tô com o vovô Sentado na calçada E a cabota é da grana E eu não vou deixar o sol E o jeito que tem é levar ele Boa, roa E eu vou pro piseiro E o nego vou, 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 vou E eu vou pro piseiro Meu vovô E eu vou pro piseiro Meu vovô Estourou Bora uma lozanha Pra meu primo Diego da tinta 150, hein Da cirulano Estourou, menino Vai Bora pro meu paredão Forrozeiro Bora pra paredão Os primos Se esmacam bem Bora meu parceiro Henrique Seu meu parceiro Estourou Estourou Ha ha Vem Estourou, menino Bora descendo o paredão Ha ha Bora que lá é forrozeiro É assim, ó Eu disse E aí, parceiro Se ler é massa Viajar na raba dela Quando ela vira de corte Ou faz a fila Que eu sei que tu bora Convoca as amiguinhas Joga a bunda pro maloca Esse ia é parceiro Se ler é parceiro Viajar na raba dela Quando ela vira de corte Ou faz a fila Que eu sei que tu bora Convoca as amiguinhas Joga a bunda pro maloca Pé que sou na frente E de lisa de corte E de lisa de corte Uma praia da raba dela E joga a bunda pro maloca Pé que sou na frente E de lisa de corte Uma praia da raba Eu disse, e aí parceiro, se liga é massa Eu viajei na roupa dela quando ela virou de cor Vou faz a fila, eu sei quem tu deixa, convoca as amiguinhas e joga a bunda por maloca E aí parceiro, se liga é massa, me ajudei na roupa dela quando ela virou de cor Vou faz a fila, eu sei quem tu deixa, convoca as amiguinhas e joga a bunda por maloca Flexou na frente, de lança de cor, uma pra trás da outra E joga a bunda por maloca Flexou na frente, de lança de cor, uma pra trás da outra E joga a bunda Flexou na frente, de lança de cor, uma pra trás da outra E joga a bunda por maloca Flexou na frente, de lança de cor, uma pra trás da outra E joga a bunda por maloca Estourou, meu filho Foram nas tradições Foram preta, a tinta é cabulosa Estourou, menino Foram a letícia forzeira, paredinho, J.P Onde você vem? Ha 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 Eita papai Eita papai Eita papai É estou, menino Vai Para de se enganar Para de se machucar Tá quebra no cabeça Vem, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Eu disse esse seu namoro tá ficando feio Me deixa logo esse sujeito Vem, volta pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Me deixa logo esse sujeito Vem, volta pro seu nego Ai, se dá a denteira Sabe que tu ainda me ama Preto vai na minha mão Ai, se dá a denteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Vai O som dos pães Ha 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 Bora meu parceiro É isso aí na mídia Vem Espera Bota Pega Pega Esse seu namoro tá ficando feio Me deixa logo esse sujeito Vem, volta pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Me deixa logo esse sujeito Vem, volta pro seu nego Vem, volta pro seu nego Ai, se dá a denteira Sabe que tu ainda me ama Vem, volta pro seu nego Vem, vem Ai, se dá a denteira Vem, sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Vem, vem Ai, se dá a denteira Ai, se dá a denteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama E tu ainda me ama E tu ainda me ama Ai, se dá a denteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana É sucesso É sucesso, é moral Batai Bora meu parceiro Bruno do Caldas Estourou meu filho Bora Bruno do Paredo a Forrozeiro Parei de atrever meu parceiro Ronaldo Estourou meu filho Estourou menino Bora meu parceiro Fran da Mídia Estourou menino Essa é sucesso hein Essa é sucesso hein Bora mano divulgação ai Fran da Mídia Naí Fran da Mídia ai Traz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é Ficar muito louco Quem não aguenta vai para casa Assim ó E hoje ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Toca o forró Que a galera quer por ti Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Toca pro roca Que a galera quer por ti Hoje ninguém vai dormir Pra confisar ele com a galera que é fudir Ha 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 ha, estourou Ora meu parceiro é da ICDs, estourou meu fim Ora parei da Black White, meu parceiro John Lenin Ora parei da Bactéria, estourou meu fim Traz a carteira que eu vou dar trabalho Ai avisa que eu tô desconvernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica E hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Toca forró que a galera quer fudir Hoje ninguém vai dormir, ninguém vai dormir Toca forró que a galera, hoje ninguém vai dormir Toca forró que a galera quer fudir Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Troca o piseiro com a galera que quer curtir Vai, vai Bora meu parceiro, é brau, raparigueiro, hein Estou no meu pi É swing, é swing, é tensão Só com o piseiro aí, ó Bora pro no paredão, forrozeiro, hein Bora, vai tocar nos paredões Bora, vai tocar nos paredões Minha mestre arraba Vá Bora perder os santos, menino Estou no meu pi Chegou na festa louca e não para de dançar Dona da porra toda, um bom de outro patramar Manoela dança, todo mundo baba Solta o paredão e não para de dançar Aba 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 Se é sucesso, a gente toca, menino Estou no meu pi Vem, vem Vem, vem Bora ver o exercício de milagres O garoto de nossa qualidade aí, menino Marqueira 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 Sou no botinho Com a quem baila Ele incomoda Senta, contrai De frente Ricote De frente Ricote De frente Seu bumbu vai termino na sequência de tomadinha Na saliençazinha Na saliençazinha Desse tum 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 Na saliençazinha Desse tum tum Vai Seu bumbu vai termino na sequência de tomadinha Na saliençazinha Na saliençazinha Desse tum 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 Vai Estourou meu filho Ha 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 Bora parem da brecote Eu passei de olê né Bora cliança divulgações Bota pegar vai Olha o swing hein Assim ó Você ta querendo meter o paciente Novinha De volta Vai de quadradinho Eu disse Vai de salgutoso Bem devagarinho E eu sou no botinho Com a quem baila ele incomoda Senta, contrai De frente De coste De frente De coste De frente De coste De frente E seu bumbu vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliençazinha Na saliençazinha Desse tum 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 Na saliençazinha Na saliençazinha Desse tum 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 E seu bumbu vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliençazinha Na saliençazinha Desse tum 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 Na saliençazinha Na saliençazinha Na saliençazinha Bota pegarei Pegarei Estourou 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 meu parceiro Que são joias Estourou papai Estourou Estourou Bora Bruno Não para e dá um forrozê Bota um swing É pressão hein É pressão É pressão Yeah Vem Estourou Estourou É assim ó Ela mexeu com a minha mente e bagunçou meu coração E na vinha louca que me enche de frisão Toda aqui sozinha, muito excitada e ela sabe ser fiel Sabe ser amante, sabe ser fiel Sabe ser amante, sabe ser fiel E deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar e deixa ela mexer na bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Bora sim, bora menino! Vai! Rapaz, 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 rapaz Bora Pedro da Titã, cabalão, vem! Bora sim, bora! Vai! Vai! Olha o swing pra tocar nos paredões, hein! Ela mexeu com a minha mente, bagunçou meu coração E na minha louca que me enche de tesão Toda gostosinha, muito excitada e ela sabe ser fiel Sabe ser amante, sabe ser fiel Sabe ser amante e ela sabe ser fiel Sabe ser amante, sabe ser fiel Assim ó! Deixa ela dançar e deixa ela mexer na bunda Deixa ela dançar e deixa ela mexer na bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua paredão E deixa ela dançar Deixa ela mexer na bunda E deixa ela dançar Vai! Estourou! Bora Ronaldaparene entre vira Bora Brunoaparene ao forrozeiro Bota pra estourar meu filho Vai! 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 Vai o swing! Vai o swing! Agora minha parceira é Letícia Porroseira Bota a pega! Bota a pega! Bota a pra cima! Haha! Estourou! É o swing que vocês querem então tomem Bora Ronaldaparene atrevido meu filho Deseja feira meio dia eu atiçando os parceiros Mandando foto no grupo A cerveja no gelo Parei da jantar ligada e engatado no repop Só tô com uma dúvida da cedo já pó Deseja feira meio dia eu atiçando os parceiros Mandando foto no grupo A cerveja no gelo Parei da jantar ligada e engatado no repop Já tô com uma dúvida da cedo Virar o lido Até o bica-berto Já pode outra cedo, já pode outra cedo Aí é que os parede estão estourando E nós rasgando dinheiro Já pode outra cedo, já pode Virar o lido Até o bica-berto Já pode outra cedo, já pode outra cedo Aí é que as parede tá ligada e nós rasgando dinheiro Já pode outra cedo, já pode Vai! Vai! Estourou, menino Tá pegado, menino Bora, pareda, Black Watch, meu parceiro Jolene Bora, Pedrinho Santos, preto, edições Estourou, menino Bora, mano, divulgações, divulga tudo, menino Assim, ó Seja feira, meio-dia, eu aqui só nos passeio Mandando foto no grupo A cerveja no rei, parei da janela, ligado e engatado Tá toco, mando, uida, tá cedo Seja feira, meio-dia, eu aqui só nos passeio Mandando foto no grupo A cerveja no rei, parei da janela, ligado e engatado Tá toco, mando, uida, tá cedo já Virar o lito, até ficar medo Pode, tá cedo, já pode, tá cedo Pareda, ligado e não é a ganha Pode, tá cedo, já pode Virar o lito, até ficar medo Já pode, tá cedo, já pode, tá cedo Aí é que os paredão ligado e não é rasgando dinheiro Já pode, tá cedo, já pode, tá cedo Virar o lito, até ficar medo Já pode, tá cedo, já pode, tá cedo Os paredão ligado e não é rasgando dinheiro Já pode, tá cedo, já pode Volta pra cima Bora, parceiro, tá, menino É, estou, é Bora, fró da mídia, estou, ó, papai Bora, Bruno, parei, dá, porrozeiro Bora, meu parceiro, Adriano Rodrigo Bora, Matheusinho, técnico, menino Bora, meu parceiro, Yuri, do passeio da estrela, hein Vai Ha, ha, vem Vem